E aí queridos, tudo bem? Isso aqui não é um episódio do Patflix do Need for Speed Hit, tá? Mas eu vim aqui pra falar com você que não tá assistindo o Patflix do Need for Speed Hit pra você assistir. E hoje eu vou mostrar o jogo pra vocês, uma coisa que eu gostei muito, é a principal característica do jogo, que é como você libera novas pistas, novos carros e ganha dinheiro em cima disso. Eu achei essa mecânica muito legal e eu vim mostrar pra você aqui. Hoje tá pausado, porque nesse exato momento a polícia está atrás de mim, então antes de eu começar a jogar eu pausei. Mas antes de começar esse vídeo, pra você que gosta aí de uma... Ó, todo vídeo, né? Eu tô fazendo assim, como que é todo vídeo? É assim, ó. Tá vendo esse fundo aqui, ó? Isso aqui foi o BRL que fez essa arte incrível pra mim e todo o design do canal. E eu estou aqui agora com esse boné maravilhoso, que está disponível pra vocês junto com outros produtos incríveis lá na loja Virando Série. Então tem um link no topo da descrição com a loja Virando Série. Olha que boné animal, velho. Até a aba aqui, ó. Ele é bonitão, mano. A gente fez uma parada bonitona mesmo pra você que quer usar uma roupa da hora pra dar um rolê, entendeu? Este é o boné do Patrifi. Dá uma olhada lá. Tem camiseta, tem boné. E tem umas paradas muito loucas. Tem, mano, coisa de série e tal. A loja tá muito legal. Então o link tá aí no topo da descrição. Entra lá e vai conhecer, porque tem muito produto maneiro. Certo? Ó, tá chegando Natal, parça. E aí? O que você vai pedir de Natal? O que você vai dar de Natal, de presente, né? Pro namoradão aí, pra namorada. Certo? Tem muita coisa lá. Tem produtos pra todo mundo. Então entra no Loja Virando Série, que o link está aí na descrição e vocês vão curtir. Tá bom? E agora vamos lá pra gameplay, porque é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vamos ver o bagulho louco. Agora eu despausei aqui. Já tá no meio da loucura. Tô jogando sem headset. Espero que... Ó, estamos aqui à noite. E o que é legal? Quando você joga à noite nesse Need for Speed, você ganha reputação. Reputação serve pra liberar as coisas pra vender. Então se você quiser comprar peças e carros, você precisa correr à noite e ganhar reputação. E de dia, se você corre, apertando aqui, ó, tum, você joga valendo dinheiro, tá? Ou seja, você ganha o dinheiro pra comprar essas coisas que você liberou com a reputação. A reputação te permite comprar as coisas. E o dinheiro, né, você usa pra comprar as coisas, que é muito legal. Enfim. Então agora eu vou me jogar à noite e eu já tô com nível 2 de polícia. E é o seguinte, eu tenho um evento que tem uma parada muito louca. Quanto mais você vai correndo durante a noite, mais você vai ganhando nível de pressão da polícia. E quanto mais pressão dessa polícia, você libera alguns eventos. Então tem aqui em cima, é esse aqui. Qual que é o evento de pressão? Eu tinha um evento por aqui que precisava de... De 3 de pressão. Ué, mas sumiu, gente. Ou será que é esse aqui? Acho que é esse aqui que precisa de pressão 3. Ué, tinha... Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui precisa de pressão 3 pra fazer, mano. Olha que da hora. Então a gente precisa provocar a polícia até chegar no nível 3, tá ligado? Então eu vou lá pra perto dele. Deixa eu ver se essa pista aqui é um... Isso aqui é um circuito, então beleza. E a gente vai tentar provocar a polícia. Eu tô na beiradinha do 2, mano. É muito difícil, velho. É muito difícil. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui agora como que funciona esse... É da hora demais, mano. Vocês estão malucos. E a polícia, mano, é muito pauleira, velho. O carro da polícia é muito rápido. Eu tô com um Corvette aqui. Se você quiser, mano... Ô, não perde a play... É... O Patifix dessa série. O link também vai estar aí na descrição, certo? Da playlist. E é igual o que é esse Patifix. Mano, tem um modo campanha que eu não vou mostrar hoje aqui. Que a gente... Né? Que a polícia da cidade aí. Que é uma referência a Miami, pelo que eu percebi. Ela é toda corrupta. Ela rouba o carro da galera. É toda sacana a polícia, tá ligado? E aí a gente tá aí, mano... Com uma galera... É muito Velosos e Furiosos, tá ligado? Quem gosta de Velosos e Furiosos... Vai gostar muito desse game. Porque isso é muito legal. Você tem vibe de colecionáveis, de colecionáveis, de colecionáveis, de grafite e tal. Mas tudo bem. Eu não vou focar isso agora, não. Eu vou colocar o cachorro dano. Toda vez que você é perseguido pela polícia... Você foge também ali em cima, ó. Eu tô nível... Ah, não. Eu tô 19, né? Não, não. Eu tô 18. Aí se eu for pra garagem, eu vou... Ih, eu tô com a polícia da noite. Eu tô indo até aí. Vou lá. Eu tô sendo perseguido, eu acho. E aí quanto mais você foge da polícia, mais coisas você vai fazendo à noite, mais você vai aumentando o seu nível de pressão. Como eu falei, você tá liberando esses eventos super tops. Que nem essas corridas que eu tô tentando liberar agora. Então é isso, mano. O jogo é isso. Você tem que correr à noite. E aí, qual o problema, né? E daí? Qual a problema da polícia? Ela só atrapalha muito. Se a polícia te prende, você perde dinheiro e não ganha toda a reputação. Com a reputação você ainda não perde tudo, mas assim, você ganha muito mais reputação se você foge da polícia, né? Então a gente vai aqui, aquela abertura ali, né? Deixa eu passar. A gente vai correr mais uma corridinha. Aí eu vou abrir nível 3. E a hora que eu abrir o nível 3, a gente vai... Tá grandado pra... Pra fazer aquele evento que eu mostrei ali pra vocês. Tá certo? E é da hora porque assim, tem que ficar de olho no radar, né? Porque muitas vezes é melhor até evitar a polícia. A polícia é muita polícia, velho. Inclusive, eu vi um pessoal reclamando. É muito quebrado, é muito forte. Não sei o que, velho. É o Dark Souls dos jogos de corrida. Que exagero, né, mano? Mas enfim, vambora. Deixa eu dar um rodêzinho aqui. A gente vai entrar nesse circuito. De novo, isso aqui não é o Patflix. Eu não vou fazer nada da história nesse vídeo. É um vídeo extra, não é sem spoilers da campanha. Mas eu recomendo muito. O pessoal tá me dando... Ah, compra o jogo ou não compra. Mano, eu tô gostando demais. Eu tô me divertindo muito jogando ele. De fato, não é o melhor jogo de corrida de todos os tempos. Mas ainda assim, ele é bem divertido. E a gente vai tentar agora vencer esse circuito. Jogar nível de pressão 3. Fazer aquele evento. Mano, eu acho que depois que eu fizer aquele evento, a gente vai subir mais ainda o nível de pressão. E aí, velho, vai ser encarar o que vier. Mas vambora. Olha o romp. Aqui. O que eu fui fazendo, mano, é tudo que eu reset, né? Vambora. 3, 2, 1, partiu. Sente a pressão na corrida, sente. Ah, e a trilha sonora do jogo tá muito boa também, viu? Pra quem perguntar. Eu tô, a sério, eu não desativei as músicas. Tem uma porrada de vídeo que não tá sendo monetizado por causa das músicas, mas dane-se. Ah, outra coisa que eu tenho que ficar de olho. Ali do lado do meu velocímetro, vocês estão vendo que tem umas engrenagenzinhas ali? Aquela engrenagem é o estado do seu carro. Durante a noite, pra você, né? A polícia vai te bater, você vai bater o carro e tal. Ele vai perdendo isso. Você precisa manter o carro ainda funcionando. Se a polícia quebra o seu carro, amigo, você tem que, um, pagar o conserto e dois. Você perde... Mano, é foda. Nossa, quando a polícia te ferra, é foda, mano. Você pode também subornar a polícia pra ela parar e te perseguir, mas o bagulho é que a gente quer realmente provocar a polícia. Vambora. O Corvetão tá bravo. Pra quem não viu aí, quer saber como que eu liberei o Corvette em todos os casos do jogo. É a playlist que tá aí no topo, como eu falei. Vai lá e assiste, que tá legal pra caramba. Vambora. Ah, e o legal é que, assim, óbvio, se você ganhar, você ganha a melhor premiação, né? Mas se você não ganhar, não tem problema, não. Você ganha ainda, assim, a reputação por ter corrido, a pressão da polícia e tudo mais, né? Então, eu não preciso... Só as missões da campanha. As da campanha você tem que ganhar todas, mas... Ai, cacete. Lascente. Só de eu terminar essa pista aqui, eu acho que eu já vou jogar a pressão da polícia pro nível 3, tá ligado? E aí já vai ser da hora demais, velho. Vai ser a primeira vez que eu vou conseguir fazer isso aqui, Spy, hein? Porque às vezes que eu peguei nível 2, já me ferrei já. Esse carro aqui, ele deu conta de fugir da polícia, tá ligado? Preciso aprender o corte de caminho desse mapa aqui, porque eu tô apanhando. Esse é um deles, ó. Boa. Ai, cacete. Perdi um pouquinho o controle, mas tô colado no primeiro, hein, velho. Tô perdendo 5% da pista. Que? Alguém bateu em mim, velho. Caraca, os moldes são muito sujos, né, mano? Aqui é o salto. Concentra. Polícia chegou. Vambora. Agora é a hora. Agora o nosso nível vai começar a aumentar pra cacete, velho. Acabando essa pista aqui, o quê? A gente vai estar nível 3 com a polícia na nossa cola. Vai ser foda. Tô alcançando um bobão ali. Vamos já abrir aqui bem a curva, virar aqui. Não tiro perto do acelerador. Sente. Sente a pressão, filho. Batir o touretto, leque. Vambora. Caralho, o maluco me confundiu muito ali, velho. Boa, moleque. Vambora. Tá na minha cola, velho. O cara tá na minha cola, velho. Não pode ir lá, velho. É óbvio como um bom need tem corridas de drift, né? Ah, não. Lascou. Ou talvez não. O cara não vai vir mais alto. Passou. Não! Na última curva, velho. Mas tudo bem, não importa. Não é isso que a gente quer. Concluir. Vambora. Bora concentrar, hein, mano. Acabou a corrida de ter que dispersar. Vambora. Nível 3 de pressão. Beleza. Vambora. Calma. A corrida tava por aqui. Não tava? Cadê? Cadê? É aqui, ó. Aí a gente vai marcar ela, certo? Calma aí. Eu não tô conseguindo marcar. Nossa, tô nervoso, velho. Tô nervoso. Tô nervoso. Tá pra trás. Então, vamos ver o seguinte, ó. Fazer a volta e vamos lá. Os pilotos, ó. Você viu? Acabou a corrida, velho. Os pilotos ainda tão por aí, tá ligado? Tentando se... Tentando se achar, velho. Tem online também, tá? Eu tô jogando aqui o modo campanha, mas tem online também pra galera que curte. Uma competiçãozinha saudável. Ó, a polícia tá falando aí, ó. Eles vão fugir dessa vez, mas a gente pega eles em breve, não sei o quê. E eu tô procurado, entendeu? Então, tipo, se eu passar perto de alguma viatura, eles vão vir atrás de mim, mas vambora. Talvez eu consiga chegar, mano. Eu tô em choque, velho. Ó, a polícia é nível 3, mano. Deve ser um bagulho embaçado, mano. Porque eles são loucão, tá ligado? Eles vêm com tudo. Eles jogam o carro em cima do seu. É foda, mano. Dá raiva, velho. Nossa senhora. Ah, não. É aqui, beleza. Vamos ver, hein, velho. Sprint com pressão 3, mano. Eita, mano. Vambora, vambora. Eita, caralho. Preciso vencer, preciso vencer, mano. Vou sentar pra vencer essa aqui, velho. Você é louco, mano. A polícia vai... Nossa, se eu acabar essa... Mano, se eu acabar essa missão aqui e manter, velho. Porque, tipo assim, parece que a partir do nível 5... Eu não sei, eu não cheguei lá. Mas a partir do nível 5 de procurado... A polícia começa a ficar muito braba, tá ligado? E aí, começam a surgir os eventos top, mano. A liga da noite e tal. O bagulho fica louco. Bora, motorzinho com menos. Caralho. Vambora, vai. Concentrar. Eita, que já tem coisa pegando fogo, moleque. Agora eu ficava tão brabo, velho. Agora é só um maluco brabo demais. Putz, pau. Já corri nessa pista, hein, mano. Não entra, já correu, não. Eita, ultrapassar o cara por cima. Até louco. Calma a lua, não. Não, esqueci que tinha o alago, não. Cacete. Calma, tudo bem. Foi da hora, foi da hora. Já mandamos aquela ultrapassagem por cima, velho. A corrida é pauleira mesmo. Desculpa do cacete, velho. Tá maluco, velho. Sente. Gente, meu garoto. Vambora. Não, filha da mãe. Isso não é lugar de frear seu carro, velho. Porra. Sai da minha cola, malandro. Eita, que grau das pressões da galera aqui também. Já todo mundo... Ah, não. Bato muito nos rachas, velho. Ai, que raiva, velho. Eu bato muito nos rachas. Mano, esse é o meu maior defeito, velho. Moleque, caiu da minha frente aí. Ó, a McLaren. Tem, ó, uma Ferrari. Não sei, velho. Não! Reta final, velho. 90%. Não, vou chegar em quarto, velho. Que horror, mano. Ah, vai descartar. Sério? Eu ganhei uma nova peça volátil, mas ok. Puta, a polícia tá na minha cola, mano. Eu dei, eu me acidentei feio, velho. Mas tudo bem, porque a batida já tirou a polícia na minha cola, mano. E tem... Deixa eu ver se tem mais corrida aqui, mano. Alta pressão. Ah, não tem. Nossa, eu tô muito triste, velho. Tudo isso pra, pra, mano... Nossa, mano, dá malzão, velho. Nossa, que decepção, meu. É! Tá nas viaturas da polícia aqui, já cercando a área. Nossa, mano, você é louco. Mano, eu vou tentar jogar pra esse posto aqui, ó. É o primeiro plano, hein. Eu preciso arrumar o meu carro. Eu tô com metade. Nossa, velho. Eu corri muito mal, mano. Que azar, velho. Ó, os carros das viaturas, obviamente, também tem uma barrinha de vida, né. E eles já estão na minha cola aqui, ó. Tá vazio, mano. Se você ficar parado, eles te prendem. Se você corre, eles vão te batendo até quebrar seu carro, manja. À noite, você só pode consertar três vezes o carro. Ah, mentira, velho. O que eu consertei no posto, mano, adianta, porque eu tô sem... NÃO! Eu vou ser pego, guys! Voltou, voltou, voltou! A roda voltou, voltou, a roda voltou, velho. Eu não sabia que a roda voltava, você é louco. Calma, eu preciso de uma reta. Eu preciso de uma reta. Vamo pra cá, ó. Ida, meu arai! Ida, meu arai! Segura, garoto! Que tamo de volta. Pensei que ia ser preso, velho. Estourei os pneus também, né? Tô tirando também, né, velho? Eu vi o bagulho, eu não sabia que tinha aquilo no jogo. Fila da mãe, velho. Olha como vem. Olha a velocidade dessa viatura. E aí é o seguinte, tem várias diquinhas pra fugir da polícia aqui, certo? Uma delas é o quê? Frear e fazer curva do nada, que nem vocês viram. Outra qual que é? Moleque, na reta, zigue-zague pelos carros, entendeu? Mas a reta é o que te ferra, mano. Porque aí o jogo vai colar a viatura em você, velho. Mas aí é zigue-zague, mano. Jogar tipo assim, ó. Pum, passei o carro aqui, ó. Pum, joguei. Passei por fora. Vamo embora. Ih, ele tá colado em mim, ó. Ó, olha que pepino, velho. Olha que pepino, velho. Uma dica que eu dei também é jogar o carro na água, tá ligado? Olha o carro da polícia também, né, velho? Não vai dar, mano. O mato nunca é uma boa solução, tá ligado? GTA normalmente era, né? Você joga pra fora das pistas, velho. A polícia se perde. Mas nesse jogo aqui não adianta muito não, mano. Tô tentando costurar os caras, velho. Essa é a parada, mano. Não tá rolando não, mano. Ai, nível 4 de pressão, velho. 3 de atura, velho. Não vai dar não, mano. Eu vou ser preso. Tentar pegar uma reta, calma. Vamo pegar uma reta aqui. Eles vão colar. Eles dão a milhão também comigo. Calma. Calma. Agora. Vou tomar. Ah, não. 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 O portão não abriu. Eu pensei que ele abria, velho. Não. Que tristeza, mano. Que tristeza. É perto de tudo. Muito bom, né, mano? Se vocês quiserem ver isso no modo de campanha, tá muito legal. Como eu falei, a playlist. E não esquece de passar lá na loja virando sério e comprar esse boné. Olha que boné bonito, mano. Ele é bordado atrás, velho, também. Pra quem gosta de usar assim, ó. Pum. Você é louco, né, mano? Eu gosto muito desse detalhe aqui embaixo da água, que eu mais gosto. Mas, ó, bonézão de qualidade, top. Muitos produtos legais. Pra meninos e pra meninas, tá bom? Entra lá. Loja virando sério. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeozinho extra aí. Daqui a pouco tem mais Patflix pra vocês que curtem. É nóis. Tamo junto. Até a próxima aí. Tchau.